O negócio de vocês aqui, ele é uma empresa, é uma empresa que tem um giro rápido, é uma proposta que não tem um valor alto, e é muito fácil, vocês realmente todas as vezes que vocês fazem uma prospecção, vocês conseguem de forma muito rápida e fácil conversar com o decisor, e ele quer saber o preço, ele quer saber o preço e ele vai botar a mão no caixa dele, vai fazer o investimento ou não. Quando a gente passa essa proposta, ou o preço, verbaliza o preço, é aquela máxima que eu coloco. Quem fala o preço primeiro tem a perder o jogo. Por quê? Quanto que ele quer pagar? Quanto que ele tem em caixa? Qual é a visão de investimento que ele tem em software para saber se é caro ou se é barato? Entendeu? Então se você, nesse momento, ou muito antes, você passa o preço e ele insiste, você passa o preço, ele vai entender que o software é X, caro ou barato, enfim, seja lá o que ele vai pensar, daí tu manda a proposta, ou faz uma reunião de apresentação de proposta e você não consegue mais conversar com ele, porque a pergunta já está respondida. Então você passa, você tem R$200 para gastar, passa com o sapato, passa na frente de uma vitrine, um sapato lindo, maravilhoso que tu quer comprar. só que o preço está ali do lado, R$535, vai passar batido, tu não vai parar para comprar e nem vai entrar na loja, porque tu já pensou, opa, essa loja tem produtos muito caros, eu quero um sapato de R$70, no mínimo. Então tu já descarta e é natural as pessoas fazerem esse descarto por causa desse preço. Agora, o que que tu tem que ser bem sincera com ele? Olha, eu sei que você quer saber o preço, quanto você vai precisar tirar do caixa para fazer investimento no nosso software, mas eu ainda não senti que faz sentido eu te apresentar o preço, porque tem algumas informações que eu preciso. A gente conversar, eu preciso levantar, eu preciso evoluir na nossa conversa. Aí tu mostra profissionalismo para o cara. Olha, eu preciso fazer um levantamento da sua empresa, entender um pouco mais do seu negócio para poder apresentar o preço, eu não quero apresentar um valor porque daqui a pouco vai mudar. Então eu não quero dar coisa no sinete, eu não tenho preço fechado. Quantas vezes você já comprou o software? Aí o cara, não, nunca comprei software porque a gente está começando agora, a loja está abrindo agora e tal, nunca comprei software. Ah, então eu posso te ajudar. Em que momento vocês estão na loja? Vocês já estão com a loja pronta, já tem estoque comprado, como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer só consignado? Como é que é o negócio? Aí o cara, não, a gente vai fazer isso e você, tá, e quando que a loja vai estar operando? Ah, daqui a quatro meses. Eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu quero te ajudar a desenvolver esse projeto e tal, eu vou me entendendo e tal. Aí tu, postergo pouco.